Agora segunda-feira também é dia de que? De ficar bem informado do que aconteceu no mundo dos famosos nesse final de semana. Por isso, Marcelo Bandeira está aqui sempre com a gente. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Por dia estou melhor, Rê. Ah é? Por quê? Ah, estou em um período de luto. Ah, você está de luto? Estou, o Carminha foi embora. Estamos todos de luto então, né? Porque quando acaba uma novela a gente fica meio assim mesmo. Não, e assim, a novela foi excelente. Hoje a gente vai falar muito sobre a Avenida Brasil, o último capítulo, né? Depois você me conta se você gostou do último capítulo. É, porque já, já. Mas daqui a pouco a gente tem a Avenida Brasil, entre outros futricos, muitas coisas interessantes no programa de hoje. Tem muita novidade? Os famosos aprontaram muito? Muito, eles não param nenhum segundo. Não param um segundo. E o Marcelo está sempre bem informado, traz para a gente aqui em primeira mão. Daqui a pouco a gente se fala então. Até já. Beijo, até já. Olha, agora tem Marcelo Bandeira, hein? Vamos ver se tem essa notícia que o Laerte já deu um briefing para a gente e outras também. É, é a vez de falar bom dia para esse querido. Tudo bom? Melhor agora. Tudo jóia. Bem-vindo à revista mais uma vez. O pessoal já puxando minha orelha no Facebook, eu achei que você estava realmente tristinho. Não, eu fiquei triste com a história da Carminha, mas era uma brincadeira. O pessoal puxou a orelha, pensando o que é. Espera aí, deixa eu perguntar então, claramente. Antes de perguntar... Claramente. Não, não, pera aí, pera aí. Claramente, é. É irmã, é irmã da... Deixa eu mandar um beijo, antes de mais nada, para as aniversariantes do dia. Olha, tem bastante gente fazendo aniversário no dia de hoje. A Bárbara, que é filha do Pereira, nosso iluminador aqui, querido. Beijo, Bárbara, para você. Feliz aniversário. Também para a Silma, que é a esposa do Nilson, também está cumprindo mais um aninho no dia de hoje. Beijo para você. E um beijo especialíssimo para a Muriel, nossa querida produtora aqui do programa, que está afastada já há um tempinho por conta da gravidez, mas agora chegou a benção maior na vida dela, que é o Heitor. Nasceu na sexta-feira, chegou com muita saúde e trazendo muita alegria para toda a família, viu? Beijo para você, Mu. Super beijo para o Heitor também. Daqui a pouquinho eu estou aí para dar um beijo pessoalmente em vocês. E um beijo para a Adriana Ribeiro, cantora, que aniversaria hoje também. Ai, juira! Ai, que legal ela que vai estar com a gente no programa do dia 2 de novembro. Gravamos com ela aqui no sábado. No sábado dela. Que legal, parabéns. Parabéns por estar bastante. Agora sim eu vou para aquela pergunta crucial. Quero saber, e você conte tudo, tá? Você gostou ou não gostou do final de Avenida Brasil? Bom, na realidade, quando a gente fala em último capítulo, Rê, sempre não consegue agradar todo mundo, né, o autor. Eu particularmente gostei. Chorei muito. Você chorou? Nossa. Eu também. Eu sou um manteigão. Assim, aquelas cenas da Carminha. E o que eu achei mais bonito, acho que no autor, foi justamente ele modificar, né? Geralmente os vilões acabam fugindo do país no último capítulo. E ele não, ele realmente colocou ela cumprindo... Foi a redenção dela, né? Exatamente. Ela cumpriu a pena. Enfim, eu acho que foi um... Tem algumas perguntas sem respostas. Eu acho que muita gente tem... Ficaram alguns furos, segundo algumas pessoas, né? Algumas pessoas falaram, nossa, e o bebê da Suelen? O autor não mostrou, mas hoje a gente mostra. Ah, é? É, o filhinho da Suelen com o Rony com o Leandro. O João e o Emanuel... O filho de dois pais. É, Carneiro. Não mostrou, mas a gente vai mostrar daqui a pouco. Ah, mas tem coisa que não precisa. Eu acho que nesse caso não precisa. Ah, não, exatamente. Ela foi grávida, ok, nasceu depois. Mesmo porque ele fugiu dessa história de que final de novela normalmente é casou, nasceu, casou, nasceu. Fica tudo nisso, né? Todo mundo ou casa ou nasce alguém. E o autor... Em todos os núcleos, né? E eu gosto desse autor, particularmente, porque ele fez uma novela sem barriga, né, Rê? É. Cada dia era uma nova expectativa, assim, geralmente o que muitos deixam pro último capítulo, ele deixou na novela inteira. Ele foi mostrando ao longo da novela. A única coisa que eu não gostei muito foi a parte do Adalto. Você não gostou da chupeta do Adalto? Não, é que assim, eu tinha me apetado com o contexto. É, não, foi engraçado. A gente chega assim, ah, não acredito que ele fez isso, né? Assim, não, o autor dessa novela... Não, foi muito bom. Mas assim, eu até briguei entre asco, como algumas pessoas, justamente sobre isso. Aí falaram, Marcelo, é só levar em consideração o contexto da novela. Então assim, ele foi meio crianção... Foi. Então assim, tinha tudo a ver. Ele era muito inocente, muito ingênuo, né? Então, levando por esse lado... Tadinho. A gente gosta. Olha, eu vou contar os momentos em que eu me emocionei também nessa novela. Foram dois, na verdade. Não sei se é por conta da gestação a gente fica mais sensível, mas é o primeiro final de novela que é o Choro. Por isso que eu gostei tanto. Eu achei que foi intenso, foi bacana. Foi, assim, mostrou várias soluções e fugiu daquela história de que a gente gosta mais do penúltimo capítulo do que do último, que o último normalmente é bobo. Esse eu achei o último capítulo bom, com conteúdo, com consistência. Chorei naquela hora que a Carminha falou pro Jorginho que ele era a única coisa boa que ela tinha feito na vida. Nessa hora, me acabei. E aí, naquele momento em que ela abraça a Nina... Tadinha, verdade. Mas na hora que ela abraça a Nina, no lixão, daquele jeito meio... Né? Elas foram, assim, se abraçar de um jeito estranho, como se tivesse indo um muro entre elas e tal, mas elas conseguiram passar por cima e se abraçaram. Mas mesmo no lixão, ela não perdeu a arrogância, né? Não, ela continuava, óbvio, café com açúcar. Mas tem algumas curiosidades, é que inclusive o site da novela colocou, só pra lembrá-los, o último capítulo marcou 51 pontos de média. Sério? Mas teve pico de 54? Exatamente. Então, assim, é muita coisa. O Brasil parou, né, pra ver o último capítulo aí e a história de Carminha. Que isso? Teve esquema especial de iluminação, pra não perder a luz na hora da novela. Os bares, com telões, é... O Jornal Nacional mostrando a Avenida Paulista quase sem ninguém na hora da novela. O Globo Repórter também mostrando ao vivo lá, tudo sobre a novela. Realmente foi uma novela que parou e tornou-se o maior ibope que um programa alcançou na TV brasileira em 2012. Ah, é? Exatamente. O programa mais visto do ano. Em segundo lugar, Revista da Cidade, mas em primeiro lugar foi aí a novela da novela. Mas a gente chega lá ainda, no primeiro lugar, calma. Exatamente, estamos ao caminho. Agora, falando em curiosidade sobre a novela, o José de Abreu, que passou aquele tempo todo com aquela super mega barba durante toda a novela, né, o Nilo, ele se livrou da barba. Exatamente, na sexta-feira, no último dia que a novela foi ao ar. Então, o José de Abreu, que fez o maior sucesso aí com o Nilo, né, do lixão, ele, na realidade, participou de uma ação promocional, Rê, de uma marca de barbeadores em um hotel lá no Rio de Janeiro. A gente ganhou dinheiro pra ter a barba, né, o máximo. É, mas assim, essa campanha Barba do Bem faz parte aí de uma ação promocional. Então, ele recebeu esse dinheiro e reverteu essa grana, 200 mil reais. Então, tem fotos dele aí no vídeo. Ele recebeu 200 mil reais pra cortar a barba. Exatamente, é uma parceria, essa barba do bem, é uma parceria... Você não viu por pelo. Nossa, é muita coisa, né? Não, se a gente for, assim, a Xuxa ficou morena, levou 2 milhões. É. Ele cortou... Mas aí foi pro bolso dela. É. Acho que foi pra fundação dela. Ah, foi pra fundação? Tá. E no caso do Nilo, então, ele cortou a barba e doou todo o dinheiro. Exatamente. Legal isso. É, e na realidade, essa campanha, né, Barba do Bem, é uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e vai apoiar crianças e jovens nos projetos educacionais. Ah, que legal. Então, é uma... Uma ação realmente... Mostrou no Estrelas no sábado, né, ele tirando a barba. Então, pra quem gosta aí do Nilo, ele já tá com o novo... O Nilo não, já é de abril. E eu ouvi falar que ele tá se sentindo nu agora que ele tirou a barba. E agora, em dezembro, o Pai Noel, faturar um trocado, né? Mas tem umas curiosidades... Olha, o que vai ter gente querendo, né? Tem umas curiosidades... Pois ele não pode tratar as criancinhas como o Nilo tratava, mas o lixão. Ah, não, pelo amor de Deus. Que assim não rola. É, era maldade. Tem umas curiosidades que o site, né, da novela publicou, que assim, é... A gente falou do número, né, de 51 pontos. Tá, vamos falar dos números de Avenida Brasil. Exatamente. Só que tem outros números que acabam impressionando também. Vamos ter uma ideia, o Max apanhou 13 vezes. Tudo isso? Tudo vezes. Caramba. Sendo quatro de seu filho, o Jorginho. Saco de pancada, hein? Então aí, o Max apanhou 13 vezes na novela. Ah. E o vilão ainda aparece em quinto lugar na lista dos mais congelados. Ah, é? É, foram 12 vezes contra 73 da Nina e um da Regiane Tapias. Noto, né? A gente teve um congelado junto. Então assim, é... Então foram 12 vezes contra 73. Então a Nina é embatida, hein? A Nina é a campeã, exatamente. Quantas vezes ela ficou congelada? 73 vezes congelada. 73? Exatamente. Caramba. Tadinha, né? Então... Será que foi por isso que ela foi parar no hospital? Não sei. Congelada. Aí eu não sei. Já a Suellen chama atenção por ter ficado com os sete rapazes do Divino. Sete? Sete. Sete. E a novela... Essa não perdeu tempo, hein? Não. Ela foi rapidinha. Ah, é... Ainda hoje eu mostro o bebê da Suellen, que o autor não mostrou. Ah, eu quero ver. É, é uma gracinha. E a novela ainda apostou nas recaídas amorosas. 13 entre elas. A de Tufão e Monalisa, que terminaram juntos. Então vai e vem 13 vezes Tufão e Monalisa. Que bom que... 13 vezes eles tiveram um Swatchback? Foram e voltaram, exatamente. Nossa! Aí você não tinha nem parado pra pensar. Então, é... São números que também chamam a atenção, assim como foi o número, né? A marca aí. Gente, mas o Max, olha, o pessoal foi fazendo justiça com as próprias mãos. Não, é assim. Na novela, né? É uma coisa que eu até ouvia, assim, a Carminha confessou o crime. Nossa, mas ali poderia ser todos os personagens que ali... Porque todo mundo bateu nele, né? É. Quando foi mostrando ali no último capítulo. Realmente, a Janaína com a faca, a cada hora era uma pessoa. Realmente, então ele... Eita! Apanhou bastante. Deixa eu ver o bebê da Suelen. Pedido seu. Ó, eu tô doida pra ver. Então, assim, o autor não mostrou, mas a gente mostra, porque ela colocou a foto no Instagram. Ah! Então, esse aí... Ai, que menino. É o garoto, né? O ator Mirim, que foi chamado pra ser o filho da Suelen com o Rony e com o Leandro. Mas ele acabou não entrando. Não entrou. Ah, que feio. E ela fala assim, porque muitas pessoas reclamaram, né? Então, ela fala assim, para quem reclamou, esse foi o bebê de Suelen, Rony e Leandro. Bebezão já, né? Exatamente. Eu achei que fosse aparecer um bebezinho. Não. Seu nome na trama era Lionel, fofo. Lionel? É, Lionel. Então, aí, o bebê seria o filho aí de Suelen na novela. Só que não mostrou, não foi ao ar, enfim. Mas a gente mostra aqui com exclusividade. Mas ficou subentendido que ela foi mamãe. Exatamente. Aliás, mais mamãe até do que normal, que é de dois pais, né? Você assistiu aonde a novela? Eu assisti em casa. Então, teve um auê com os atores lá no Rio de Janeiro. Eles fecharam uma churrascaria para o último capítulo. Ah, que mostrou no Globo Repórter depois, né? Só que duas pessoas fizeram falta. Hum, quem? A gente já comentou aqui de um possível afero entre eles. Os protagonistas? Justamente eles não apareceram. Exatamente. Eles não foram na festa? Débora Falabella e Murilo Benício. É verdade, eu também achei estranho. Eu confesso que eu vi no Globo Repórter, eles fizeram um ao vivo lá com a... Encontraram a Mãe Lucinda. Exatamente. Fizeram uma entrevista com ela. Claro que ela tinha um personagem de grande importância dentro da trama, mas ela não era a protagonista, nenhum protagonista. Então, acho que o mais normal seria ter entrevistado a Débora ou o Murilo. E eles não estavam. Então, assim, o segundo empresário da Débora, ela tinha compromissos, só que ele não soube explicar quais. Bom, o empresário não sabe explicar qual é o compromisso. E o Murilo Benício também não compareceu. Então, ele não esteve presente também nessa comemoração. O que levanta ainda mais a hipótese, né? Que eles foram comemorar juntos. Exatamente. Ah, são os dois. Só que assim... Será? A gente sempre fala, de onde surgem as fofocas, as histórias. Eu falo, às vezes, até da própria família. É? Porque a gente estava falando aqui. Alguém falou alguma coisa? Confirmou. Porque se a gente estava especulando, o pai do Murilo Benício não deu brecha. E acabou confirmando que o filho vai em lua de mel para Nova York com a Débora Falabella sábado que vem. Você está brincando que o pai dele soltou uma dessa? Para o jornal O Globo. Então, assim, o pai do Murilo Benício, o Mário Luiz Ribeiro, acabou revelando que o filho vai, sim, em lua de mel para Nova York sábado que vem. Então, se a gente estava na expectativa, é o que eu falo, Rê, onde a fumaça geralmente é a fogo. Gente, quer dizer que, olha, a gente não sabe se foi autorizado o pai dele falar isso ou não, né? Se foi um fora homérico. Mas que ele respondeu a pergunta que muita gente estava fazendo, então... Exatamente. Então, se a gente tinha alguma dúvida, o pai do Murilo Benício confirmou. Bom, falando em confirmar, eu quero que você confirme, por favor, aquela informação que Leste Vieira trouxe para a gente logo no comecinho do programa. E com quem está a Neymar? Então, na realidade, existe aí um... Existem alguns rumores de que o Neymar estaria com a Fer, com a Bruna Marquezine, que estreia hoje também na nova novela aí, Salve Jorge. Ela que a gente viu crescer, né? Que está linda. É a melhor amiga da Sasha, filha da Xuxa. É mesmo? Ela está linda mesmo, né? Só que esse namoro, segundo o Consa, não foi bem visto pela família dela. Até porque o jogador tem fama de mulherengo e ele pode sair do Brasil a qualquer momento. Ela não confirma a informação. A Bruna diz que eles são bem amigos, são bem próximos. Só que ele colocou aquela foto, uma anterior, ela dando um beijinho no rosto dele, essa foto. E segundo notícias que circulam na imprensa, Rê, ele teria enviado para alguns amigos dizendo que é namoro sim. Então, é o que eu falo novamente. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Será que ele está levando mais a série do que ela? É que na realidade, assim, ela também é bem menininha, né? Ela tem o quê? Dezessete anos? Ele já tem vinte. E ele está com vinte, né? É, assim, ele já tem um currículo, uma bagagem amorosa, mas... Que bonitinho o nome que você deu para a lista. Mais tumultuado, né? Tá. Então, assim, é uma menina. Então, assim, ele já é pai, tem um filhinho de quase dois anos, enfim. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque pode estar, sim, rolando aí uma amizade colorida entre Neymar e Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, então, é... É, assim, no meio desse falatório todo, ela usou a rede Instagram na sexta-feira para escrever o seguinte. É. O importante é ser feliz. Eu acho também, eu concordo com ela, claro. Então, vamos aguardar. Ela já está dando pistas. Terão cenas dos próximos capítulos, com certeza. Agora, me conta uma coisa, é... Ah, e por falar em Neymar... Ele fez uma... Fez. Eu estou vendo agora aqui. Ele fez uma homenagem para Adalto. Exatamente. Ele é um noveleiro assumido. Então, assim, o Neymar, quando não está jogando e fazendo comercial, ele está assistindo a novela e ele entrou no clima ali, no espírito da coisa, do Adalto, vestiu a camiseta e o melhor, chupou a chupeta. Então, assim, queimou também a chupeta. Ele colocou as fotos. Ele fez o ritual do fogo com a chupeta também. E no Twitter, ele publicou uma foto em que aparece ao lado do jogador André. Olha aí, ó. Então, essa foto, o Neymar, homenageando, né? Ai, muito bom. O Adalto, né? E ele escreveu o seguinte, estamos contigo, queimamos a pepeta. Então, o Neymar mostrando que é um noveleiro assumido aí. Ai, muito bom. Essa história eu achei muito divertida. Foi o momento que eu chorei de... É uma história que vai realmente... A gente não esperava, né? Eu realmente não esperava essa... E eu fiz uma coisa, durante... Enquanto assistia a novela... Queimou a pepeta. Pouquíssimo, não. Eu tenho tantas em casa, né? Eu fiz uma coisa aqui, que eu não escrevo muito no Twitter, mas eu confesso que eu fiquei... A gente sempre só fala. Lendo o Twitter durante a novela, mas os comentários são impagáveis. É muito engraçado você assistir novela, alguma coisa que vai repercutindo muito na televisão, com o Twitter acessado... E às vezes, o que passa, na hora que você está assistindo, a gente não presta atenção em alguma coisa, mas tem quem preste. Então, as pessoas ficam tweetando uma coisa, realmente, assistir novela, vendo... Comentários são os melhores. A gente sente como se a sala estivesse cheia de gente, né? É engraçado. A galera toda. Bom, vamos falar do Fiuk, então. É verdade que ele está com uma barriga tanquinho? É, o que uma malhação não faz. Então, longe da TV, desde aquele beijo, que foi a novela de Miguel Falabella, o Fiuk fez aí a alegria das... Nossa, um plantão. ...meneiras de plantão. Exatamente, é. Então, na noite deste sábado, ele postou uma foto no perfil dele no Twitter, sem camisa, exibindo uma barriga tanquinho. E ele escreveu assim, escreveu assim, esse negócio de malhação está começando a funcionar. Vai tirando o magrelo. Então, foi a legenda do Fiuk. Não demorou muito, Rê, e as fãs já começaram a pedir que ele publicasse uma foto só de cueca. Ah, mesmo. As assanhadinhas de plantão. É que elas pediram, né? Pode ter pedido mais assanhado que ele não falou. Então, o Fiuk aí, fazendo a alegria da mulherada de plantão... Como ele é bonitinho, né? Ele realmente tem tudo a ver com o pai, né? Tem, cara do pai. Então, aí, ó, o pessoal que estava na dúvida se ele está realmente malhando, se está tendo... Surtindo defeito, o resultado aí na tela. Ok. Vamos falar um pouquinho do Bruno Gagliasso e da Giovanna Eubank, que deram o que falar um tempo atrás, né, com a separação. Agora eles estão de volta e estão super felizes, é isso? Exatamente. Vida nova, casa nova. Eles tinham uma casa onde eles moravam antes de acontecer todo aquele auê. Aí, nesse meio tempo, quando eles se separaram, ele pegou as coisas dele e foi morar num apartamento que é do Harry Johnson, que fica lá na Barra da Tijuca. Agora que eles voltaram, eles estão morando nesse apartamento, eles alugaram esse apartamento, estão felizes da vida, então, assim... E os amigos garantem que o ator tem se esforçado muito até para ser um marido exemplar nessa nova fase. Então, assim, ele quer realmente aí... Que Deus conserve assim. Exatamente. E aquela foto do prédio ali, aquela imagem linda, é a foto que ela tirou do apartamento. A vista do apartamento, né, a sala deles... Que chata vista que eles têm, olha. E ela colocou, assim, pôr do sol na gilindade da imagem. Então, assim, felizmente os dois estão super bem, curtindo cada momento dessa reconciliação. Imagina, poder ver isso toda tarde? Nossa, maravilha. Agora, com o horário de verão, um pouquinho mais tarde. Aliás, como eles são lindos juntos, né? É, e no apartamento onde eles moravam, até agora não tem ninguém. Eles não quiseram voltar para lá, acho que até porque... Para mudar a página, né? Exatamente, né? Vida nova. Exato. Então, felicidades aí aos pombinhos. É isso aí. Ali, a gente podia, qualquer dia, trazer uma lista dos casais mais bonitos da televisão brasileira? Vamos fazer isso? Vamos. Claro que, né, achar uma pessoa bonita e outra não é questão de gosto também, né? Mas a gente podia fazer... Os mais, mais. É, quando os dois, é, quando os dois são assim impecáveis. Eu acho também o caso do Cauã e da... Ai, meu Deus, fugiu na mão. Da Grazi Massafera. Grazi Massafera. Exatamente. Gente, como eles são lindos, os dois. Lindos. Lindos juntos também. Nós são muitos casais lindos. Vamos, vamos fazer uma listinha? Vamos, vamos. E eu vou preparar também depois, alguns famosos que saíram da mídia, o que eles andam fazendo. Largaram a carreira, o que eles estão aprontando. Foram para o plano B? Exatamente. Legal. Vamos falar da Hebe Camargo? Vamos. Traziaram aqui em São Paulo a Hebe, numa avenida que inclusive tinha uma certa polêmica, mas agora parece que está resolvido, né? Foi neste sábado, uma justa homenagem aí a Hebe Camargo, que faleceu no último dia 29, né? Então, após ficar conhecida por suas árvores asfaltadas, a avenida Hebe Camargo, em Paraisópolis, aqui na Zona Sul, foi oficialmente inaugurada sábado com a presença de autoridades, familiares e amigos da apresentadora. E sem as árvores. E sem as árvores. Então, o nome de Hebe também foi dado ao Teatro do Céu Paraisópolis, também inaugurado anteontem. Então, de acordo com o jornal Agora São Paulo, a cerimônia teve discursos emocionados. E essas fotos, são fotos que os familiares colocaram no perfil da Hebe no Twitter. Então, são fotos dos familiares. Então, uma justa homenagem aí para a Hebe Camargo. Realmente, uma justa homenagem. Merecida, com certeza. O que mais você me conta? Vamos falar de quem agora? Vamos falar do Roberto Carlos. O que aconteceu com ele? Quando a gente fala assim, na vida a gente não tem certeza de nada. Eu tenho. Uma delas é o especial do Roberto Carlos na Globo. Então, desta vez... Além de que a gente um dia vai dessa para uma melhora, é que o Roberto Carlos vai estar no fim de ano na Globo. Exatamente. E desta vez, o especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo fará uma homenagem ao Rio de Janeiro. Então, o programa será gravado em dois dias, com direito a cenas externas do cantor em paisagens cariocas. E, além disso, Rê, haverá um show gravado nos estúdios da Globo com uma plateia repleta de famosos. E com o nome de Reflexões, terá a direção de Jaime Monjardim. Com a plateia repleta de famosos, recebeu o seu convite? Onde a gente... Recebeu o seu convite? Não. Não aguarde. Não recebeu não. Será? Já viu o convite junto com a passagem? Nossa, é tudo de bom, né? O pacote completo, né? Aí, para a gente encerrar, deixa eu ver o filhinho da Adele. Ela publicou só? Não, na realidade, ela não. Ela é bem tranquilona, assim. Ela é reservada. É reservadíssima. Eu queria ver. Ele nasceu agora. Um jornal britânico, colocou no último sábado, que nasceu o bebê de Adele, né? Então, assim, um garotinho. E o... E a B. Tanto a cantora quanto o marido estão em êxtase com o bebê. Então, ela informou aos fãs, né? Sobre a gravidez, através de um comunicado em seu site oficial em junho. Depois disso, não falou mais nada. Mas nasceu no último sábado. Ah, legal. Parabéns, então, para ela, né? Falando aí em nascimentos, em novos anjinhos na vida da gente. Que é tudo de bom. É um bom, né? Muita felicidade para essa família, né? Sempre. Querido, você é quarta? É quarta. Ah, você traz as revistas para a gente? Vamos, vamos mostrar tudo. A nossa ainda não saiu, né? Não. Ai, meu Deus, estou com a vontade de ver. Perto de... Depois do dia 20 de novembro. Chegou toda a matéria? Oh, adeus. Ficou legal, né? Foi lindo. Muito bom. Eu quero parabenizar a toda a equipe, né? Do Revista da Cidade, que realmente... Ah, obrigada. O pessoal mandou muito bem. Todo mundo parabenizando e ficou realmente tudo de bom. Quem não viu, é só acessar o futrico.com.br e tem lá o vídeo. E parabenizar também a equipe do Guia da Noiva, que também mandou muito bem na produção. A Sandra, Júlio, todo mundo. É verdade. Foi uma tarde deliciosa. Beijo, meu lindo. Até quarta. Beijo, viu? Ótima semana para você. Ah, só deixar o Twitter, Tchalo Bandeira. Ai, gente, esqueci de tudo. Lá no Facebook, Marcelo Bandeira. Um beijo para todo mundo. Infotrico.com.br. Eu esqueci de tudo hoje. Ó, vocês podem também curtir minha família. Um beijo para sua mãe. Linda. Ai, minha mãe está aqui hoje, olha lá. Dei acompanhar de perto hoje, né? Isso aí. Um beijo, rei. Até quarta, viu? Beijo, Mata. É, com certeza, quarta estaremos aqui. Agradecendo que ela está assistindo o Revista da Cidade com tudo a mamar para o Heitor. Ai, que delícia. Daqui a pouco é minha vez.